Fernanda, o que que aconteceu com o seu cabelo? Eu tenho certeza que o cabelo dela caiu e ela não quer falar pra ninguém Eu já acho que ela pode tanto usar esse monte de produto aí, ó, o cabelo dela, ó, deu ruim Eu já acho que ela mente pra gente, sabe? O negócio de todas essas blogueiras é ganhar dinheiro fácil acima da gente Eu acho... Ah, sei lá, o problema é dela, o cabelo é dela, faz o que ela quiser, né? Vamos ver o que que ela tem pra falar Tudo bom, pessoal? No vídeo de hoje eu vim responder uma pergunta que vocês continuamente estão fazendo nos vídeos Perguntando o que que aconteceu com o meu cabelo, gente, vamos lá Se ainda não se inscreveu, corre, se inscreva, ativa o sino de notificações e me dá uma força aí, tá legal? Primeiramente, ao meu ver, não aconteceu nada demais Na verdade, aconteceu acidentes de percursos que poderiam acontecer com qualquer cabelo No caso do meu cabelo, algumas coisas aconteceram A primeira delas, pra quem não sabe, eu tô fazendo o uso de medicação pra estimular o crescimento do cabelo Por que se eu gosto tanto de cortar? Porque eu gosto de ter justamente essa liberdade de Cara, cortei meu cabelo e ficou curto, pô, mas daqui a pouco tá grande de novo E eu posso inventar Num vídeo específico a gente pode estar conversando mais sobre crescimento Deixo aí pra vocês dizerem pra mim o que que vocês querem Segundo, se eu tenho um crescimento além do normal, do trivial no meu cabelo Consequentemente, eu tenho uma raiz que vai crescer mais rápido, não é isso? Né? Uma raiz que vai crescer muito mais rápido e um comprimento que vai ficar com duas texturas Como se o cabelo tivesse ralo Mas na verdade a raiz tá volumosa E o comprimento comparado à raiz tá ralo Como eu não devo fazer relaxamento todos os meses Não é aconselhável pra saúde do cabelo de ninguém Então meu cabelo segue assim Então ele fica com essas duas texturas Eu trato, eu faço o truque do gel na raiz e o creme no comprimento Mas nem sempre, gente, dá conta E eu também não quero e nem sou obrigada a estar relaxando meu cabelo o tempo todo Pra ficar no padrão Além disso, pessoal, todo mundo sabe também que eu fiz luzes E um dos acidentes de percursos que aconteceu por duas vezes no meu cabelo Foi porque eu precisei matizar o amarelado e meu cabelo manchou Não usei tonalizante, não usei coloração Mas o que eu tinha usado foi a própria máscara matizadora Só que eu deixei exceder um pouco mais o tempo e o cabelo manchou Na primeira vez eu não consegui corrigir E a Lola carinhosamente me atendeu Obrigada Lola E corrigiu a cor do meu cabelo Na segunda vez a Lola não tinha espaço Eu tive que me virar Então todos esses procedimentos Esses processos que muitas vezes incluem química ou não Eles acabam fragilizando mais a fibra capilar Então é isso que tá acontecendo Meu cabelo não tem sinais de queda Ele não tem sinais de quebra Ele quebrou um pouquinho aqui na frente O que é comum de acontecer Mas ele tá um cabelo mais frágil Um cabelo que tá ressecando com mais facilidade Ele é um cabelo que tá mais poroso O que eu estou fazendo? Vocês devem estar me perguntando Ah tá, Fernanda, tudo bem A dica convenceu Mas o que você tá fazendo pra resolver isso? Primeiramente, gente Hoje sempre cuidando muito do meu cabelo Cuidando bastante pra esse cabelo tenha saúde Que ele fique resistente aos processos que eu gosto de fazer nele Então é só coisas assim pra vocês pensarem assim O quanto meu cabelo precisa estar resistente Pra essas mudanças que eu gosto de fazer acontecer Então o que eu fiz, né? Tô olhando pra lá porque eu tô visualizando as coisas que eu fiz Então assim, o que que eu investi um pouco mais no meu cabelo nesse momento? Eu investi em duas máscaras, pessoal São máscaras importadas Uma máscara, se eu não me engano, é francesa ou alemã Que é a chamada Schwarzschwarskopf Eu não sei falar muito bem o nome dessa máscara Ela é uma máscara importada É uma máscara que tem muitos bons salões de cabeleireiro E ela faz uma reparação rápida E uma reposição de massa capilar Seguida de reconstrução Não deixa o cabelo pesado Deixa o cabelo bem leve É maravilhoso O preço dela tá aqui embaixo, tá, gente? Mas é uma máscara que pelo preço que eu tô deixando pra vocês Não dá pra ficar usando todo dia e toda hora Então pra economizar Porque eu não sei o dia de amanhã Eu faço uso uma vez por mês O ideal era fazer pelo menos uma vez por semana Só que meu cabelo, gente, tá bastante poroso Então eu intercalo ela com algumas outras boas máscaras que eu tenho aqui em casa E uso essa daqui E além dessa máscara A outra que eu adquiri foi essa daqui Por recomendação da Renata Que ela é vendedora na Bel Salvador do Shopping Nova América Eu queria comprar a Absolu Repair normal amarela E ela me indicou essa daqui Que é justamente pós-química E que ela, além de ser um tratamento multireconstrutor Multireposição de massa Ele também é multinutritivo E ele também ajuda a dar uma boa recuperada nos meus fios Além desses, outros produtos que eu tenho, pessoal E que eu tenho usado E que posso trazer assim, compartilhar com vocês O que eu tenho usado de baratinho e de caro Mas o que eu adquiri de novidades Até pra dar uma acelerada, né? Na reparação desse cabelo Uma vez que esses produtos têm mais tecnologia do que alguns outros São justamente esses E alguns outros que devagar eu vou fazendo resenha Se vocês quiserem, apontando Fazendo resenhas Mostrando quais são os resultados deles no meu cabelo Uma outra dica também, pessoal Que eu tô investindo em pente pra finalizar Pentes, escovas pra finalização Isso também tem feito uma boa diferença no meu cabelo Tá? Fora os tratamentos com óleos A gente sabe aquele cronograma capilar Que a gente já segue normalmente Entenderam, pessoal? Então, assim O que tá havendo com o meu cabelo é isso É a questão do crescimento É a questão de uma sobreposição de química Que eu acabei fazendo E que fragilizou os fios Hoje é o momento de pausa Então é o momento de tratar Não posso estar fazendo outra E última pergunta que vocês têm recorrentemente me perguntado Fernanda, você cortou o cabelo? Cortei Cortei primeiro porque eu quis, gente Eu não sou mais ou menos mulher Porque eu tenho cabelo longo A gente tem que tirar um pouco esse mito do cabelo longo, né? Porque essa coisa de ser princesa De ser isso, ser aquilo Isso tá muito no conto de fadas A gente não perde a feminilidade A gente não deixa de ser mulher Ou ser quem a gente quer Por conta de comprimento de cabelo Então na vibe que eu tô no momento Na correria que eu vivo, né? Família, filho, trabalho Trabalho em dobro, estudos, etc, etc Eu achei que esse momento é bacana Pra tá com o meu cabelo curto Tô fazendo tratamento pra crescer? Também Porque crescendo ele vai fortalecer Isso não impede que eu corte ou que eu deixe ele crescer Mas eu achei que a vibe no momento é justamente essa Deixar meu cabelo, assim, curto De forma que as minhas tatuagens, assim, sobressaiam Isso é um assunto que a gente também vai conversar na hora certa E meu rosto projete mais, assim, pra vida, pro mundo, né? Porque o cabelo longo, muitas vezes, ele esconde, assim, o rosto Esconde uma personalidade Alguma coisa que, pô, que no cabelo curto Sobressai muito mais Tá, pessoal? Espero que eu tenha ajudado Dúvidas, informações Clique aqui Deixa aqui o seu comentário Se ainda não se inscreveu Corre, se inscreva Ativa o sino de notificações E me dá uma força aí Tá legal? Beijos Fiquem com Deus E tchau, tchau Até o próximo vídeo Obrigada